5 já é, todo mundo calma pra cima já é, e vem assim ó Não, 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 não Tá ligado meu mano, a verdade é a tona Tu vira o palma tá cortando o brinco de azeitona Tu fala do lado mal, eu mando tu pega a pele Porque teu cabelo é cheio de manteiga e de teu pelo É, brinco de azeitona que é o estranto Pelo menos o brinco é meu e esse boné é dos outros Tá ligado meu mano, que eu chego e teu vagabundo Te matando agora com meu freestyle droga É dos outros, tô teu curão Pelo menos na minha casa eu não digo meu ano de doação Tu vai me virar, eu mando nesse sangue Eu vi tua sobrancelha, eu vou no segundo abirante Ê, Thiaguinho, o que que é isso, mano, né perante Tá ligado meu que eu chego e aqui eu vou adiante Não posso fazer nada se eu chego e minha rima em brasa Teu peito com essa beleza parece até a janela de casa Genera de casa, vem comigo o bonitinho se não for de navoia Porra, caiu meu mano e chegou aqui na dificuldade Porque tu tenta agitada, grudada na tua gengiva Que que é isso, Thiaguinho? Seu separa tá ligado que na minha frente tu é o Nutella Porque meu já disse que dá um sepela Seu dente não é trepado, mas eu sei que ele é amarelo Dente de inchada, meu mano, tô tranquilo É porque a boca de cara defila pelos de cuhão Fica pra mim, meu cabelo Fala aí, meu mano, arrampando um pelo de ouro Lega de falar besteira, seu pivete Defila você, tá lá com a irmã, meu dente É gilete Lega de falar besteira, seu pivete